Tchá-tchá, tchá 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 tchá! Te quero do meu lado! Solta esse cabelo pra dançar! Vem aqui! Te quero do meu lado! Solta esse cabelo pra dançar! A定! Estamos começando mais uma noite de putaria! No programa Partiu Subúrbio! Tu é grandão? Pai cacete, né? Mas tu consegue juntar duas coisas, que tu é bem grandão por fora, mas por dentro tu é fofo. Como é que é isso? Também mantém. É fofo, com crocância. É mesmo, cara? É, que faz barulho em tudo. Agora tu vai ficando velho. E tu é grande em tudo? Nem tudo. Infelizmente, pô, eu sou negão, né? Negão, de uma maneira geral, tem a fama de ser grande, se é que vocês me entendem. Mas também eu sou gordo, tenho a fama de ser pequeno. Então eu fico ali no meio do caminho e dá tudo certo. Mas tu ainda tá vendo a coisa, né? Ou tem que botar, joga a barriga e tá maneiro, entendi. É... Eu fiquei até curioso com isso, saber esse negócio de sertanejo. Você geralmente usa cueca também? Porque eu acho que a cueca ainda vai sufocar mais o menino. Só a calça já prende os ovos. Não, a calça já é o suficiente pra prender os ovos. Porque a minha calça, por exemplo, eu gosto de deixar o meu mais tipo pobre em porta de ônibus. Penduradão, sabe? Sempre um tá de chapéu. O de chapéu é o porno da dupla? Geralmente... Depois você responde, agora não. Vai, gente, pelo amor de Deus. Eu espero que você esteja coisando essas bocas, porque senão daqui a pouco eu vou estar com um sapinho, hein? É tanta a boca que eu beijo, sinceramente. Atenção! Ele vai ganhar, pô. Quanto tempo? São quantos segundos? Só uma dúvida aqui que eu queria tirar. O elástico não passou por trás porque não passa na bochecha? Exatamente. Foi o viado do Uzi que mandou pra ele. Foi. Pedi um favor, dá pra você tirar o pau do meu ombro? Eu não consigo disfarçar, porque ele começou a ficar frape quando eu encostei no teu... Vai, vai pra porra do jogo, vai. Vem, Márcio. Rápido, gente, vem. Vem, vem. Ó, ó. Nossa, Márcio já tem time já. Não fica de costa, não. Márcio, qual é teu nome? Márcio. Ih, tá me chamando de ignorante? É Márcio, já falei. Tu vem de onde? São Gonçalves. Ih, merda. É... Juan Caldeirão. Para, Juan! Porra, vem com um peitinho magrinho, uma... Manda aqui, deixa eu ver um negocinho. Ah, é uma bunda muito magra. Meu amor! Meu Deus, eu gozei. Volta pro teu lugar. Tô safada, hein, Márcio? Tu machucou a minha boca toda com essa porra desse aparelho. Agora, se machucou a minha boca, eu fico imaginando lembrar... Desculpa, Sérgio, que a gente te botou aqui pra ver se ia virar a cadeira. Ninguém cantou direito. E o prêmio? Ah, o prêmio é verdade. Márcio, 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 Márcio! Não escolhe. Tá, eu vou na Márcio. Olha, Márcio, isso aqui é uma alface americana. Pra você, que é top internacional. Tá? Agora, se tu não curtir muito alface americana, no camarim eu tenho uma alface crespa, se tu gostar. Beija, beija! Ok, gente? Acabou essa porra desse... Ih, meu Deus! É só você que pode, querido! Beija, crepice, mesmo. Chupa a língua dela. Márcio, beija bem pra cacete. Uma hora que ela chegou, botou a mão na minha bunda quando eu sentia aquele Deus que vai, 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 vai. Você brasileiro que já teve hemorróide, o Serjão vai falar uma receita pra te curar. Pô, você tá na banheira de água morna, no subúrbio tem bacia, aquela bacia de alumínio, né? Aí tu bota um pouquinho de água e, pô, dá uma temperada com água quente e depois dá uma sentada na criança e fala... Ou glória, aleluia! Na mesma hora, o negocinho fica assim, faz... Chupa a língua. Quanto tempo, em média, você leva pra tirar essa calça roxada antes do sexo? Já broxou no processo? É, broxei. Ah, eu nem tiro a calça, só a vozinha. Opa! Caramba! Esperto! Eu fiquei a fim de ver isso daí, cara! Quer responder? Não, é que eu já broxei por demorar pra tirar a calça. Mas desisti. Serginho, você já ficou com duas mulheres e um homem? Você já fez sexo a três? Foi essa a pergunta? Quatro, né? Quatro? Quatro? É, ele mais três é quatro. Ela sabe contar, ignorar isso. Que maravilha, tu já? É que tava escuro, era você? Eu reconheci pela voz, eu também tava nesse dia.